Bom dia galera do YouTube, beleza? Mais uma vez Daniel Vilela do canal Pomar em Vaso E lógico da Ortobon, fornecedor de frutifre em Duque de Caxias Mais precisamente em frente a estação de trem do Corte 8 Eu estou aqui fazendo uma viagem para buscar novas aquisições Vai chegar bastante novidade aí na Ortobon E eu já estou há mais ou menos umas 7 horas de viagem E nós estamos aqui em Limeira Está aí eu e minha esposa, cinegrafista hoje E a gente está aqui mostrando que lugar lindo Não estou correndo muito porque ela está gravando Mas já fizemos, já estamos na estrada aí Já num período aí de aproximadamente 8 horas Tudo isso para trazer novidade, levar novidade para você Nós estamos indo em um viveiro muito famoso Muito conceituado Onde só tem frutíferas raras E eu gostaria de falar um pouquinho da importância De você só comprar mudas De viveiros conceituados São mudas que não são Elas não são Agregadas Elas Eu esqueci o termo técnico que se dá Elas são cultivadas Todas elas separadas Para que não haja polinização cruzada dos frutos E que a genética dela não se corrompa É por isso que eu faço questão de fazer uma viagem tão longa dessa Primeiro que não existe tantos fornecedores de frutíferas raras E são poucos dos que existem Que tem essa preocupação De criar cada espécie De produzir cada espécie Sem a preocupação de que não haja Essa polinização cruzada nas flores E essas sementes venham se contaminar com os sementes Por exemplo, se pegar um pé de pitanga preta E um pé de pitanga nude A floração é igual O fruto é igual Só o que difere no final a cor Olha que lindo Então, para que não haja polinização cruzada E a planta, por exemplo, de pitanga nude Venha pegar um gosto de pitanga preta Ou vice-versa Tem essa preocupação de fazer as mudas separadamente E de forma bem isolada Então isso é muito legal, muito bacana E a gente está aí para sempre buscar essa qualidade Nós vamos chegar lá no viveiro E vamos fazer outro vídeo Vamos mostrar as plantas E o ambiente que a gente está É isso aí, só isso aí Para onde você olha a plantação Aqui do nosso lado esquerdo Tem uma plantação de cíclica Com uma cerca viva aí De uma planta aí Mas ali do outro lado Tem essas plantas só cíclica Então, olha que lugar maravilhoso E a Hortobon tem essa preocupação Eu, Daniel Vilela Responsável pelo Hortobon Tenho essa preocupação sempre Em vir fazer a viagem Para escolher as mudas, as melhores Tá bom, gente? Então eu vou dar uma pausa na gravação Porque nós já estamos chegando no viveiro E a gente vai fazer um apanhado todo aí Desses vídeos depois Deus abençoe Fala, galera do YouTube Beleza? Como prometido Daniel Vilela Do canal Pomar e Horta em Vasos E lógico, da Hortobon Como prometido Eu falei que ia mostrar um pouquinho Do nosso fornecedor De frutíferas raras Fiz uma viagem de 700 quilômetros Exatamente umas 8 horas de viagem São exatamente 3h58 Vou sair daqui Com certeza só vou chegar em casa Umas meia-noite Meia-noite, por aí Mas isso tudo vale a pena A moto vai passar Mas isso tudo vale a pena Por quê? Porque a gente gosta de ter qualidade De correr atrás de qualidade Principalmente quando se trata De mudas raras As mudas daqui Não são mudas Que elas se misturam Umas com as outras São mudas Que se falar que é pitanga preta É pitanga preta de verdade Não vai sair nenhum Nenhum híbrido Não vai sair nenhuma planta Misturada Se falar que é pitanga nude Vai ser pitanga nude mesmo Jabuticaba escarlate Vai ser a jabuticaba escarlate mesmo Com sementes que vai ter Qualidade genuína Tá bom? Então aqui como vocês podem ver Viveiro cipreste Do Edilso Giacom É o nosso fornecedor principal Vamos dar uma voltinha por aí Para conhecer aqui o viveiro Aqui logo de cara Eu já me deparo com algumas mudas De jabuticaba Estou com minha esposa Me ajudando hoje Ela está filmando aí Sheila Sheila Vilela Vem cá Sheila Mais próximo por favor Aqui ó Só para você ter uma ideia Jabuticaba híbrida precoce Aqui ó Mais jabuticabas híbridas precoce Agora isso aqui me chamou a atenção Olha essa árvore aqui ó É o mini jamba em cascata Eu vou pegar um jambinho aqui Para você ter uma ideia Você note que aqui o chão Está forrado de jambinho É um jambinho raro Eu vou pegar aqui para poder provar Se eu conseguir alcançar um Tem um aqui na ponta Tem vários Note pela... Está vendo aqui nas pontas dele Sheila? Vê se você consegue chegar aqui Olha a brotação que linda É meio roxa Meio avermelhada É uma coisa linda Linda demais E é um jambinho muito raro Filma aqui Sheila na minha mão Ó Mini jambo Olha por dentro Por incrível que pareça Ele lembra o jambo E tem um gostinho de cravo da Índia Saboroso Muito bom E a árvore como vocês podem ver Lota E é muito linda Muito ornamental Vem para cá Sheila por favor Ó Estou levando uma crise de cambucada praia Tá Estou levando quatro Duas já estão vendidas Estou levando quatro cambucada praia Que são raríssimas Vamos para lá Sheila Jabuticaba branca Aqui tem toda a informação dela Jabuticaba coroada Aqui gente Que eu acabei de achar aqui Cabeludinha amarela Frutificando Ó Vou provar aqui o frutinho Jabuticaba sabará Enxertada Vamos lá Para quem não conhece a cabeludinha Ó Ela tem um pelinho Solta fácil Sheila já está degustando dela Hum Uma semente só Lembra muito cambucada praia Só que cambucada praia É superior Olha que árvore linda Não sei que árvore é essa Mas é muito linda Com certeza é uma frutifra Tá Eu vou aqui Mostrar aqui o caminho das frutifras Vou trocar de lugar com a Sheila Agora vou gravar em terceira pessoa Que é como eu gosto de gravar Nós percorremos aí Repito 700 quilômetros Pra vir atrás de De qualidade Calabura Copuaçu Oliveira Oliveira Olha o tamanho do Olha o tamanho do melão andino Canela Guaraná do Amazonas Muitas frutifras raras aqui Gente Rambutã Rambutã Eu não estou levando rambutã Porque as rambutãs não são enxertadas Então por isso eu não estou levando rambutã Mas tem o mangostão Mangostão mudas pequenas Vamos dar uma ida por ali Pra vocês verem a dimensão Eu não vou mostrar tudo Gente Porque é muita coisa É muita variedade Ali tem muita planta rara Tá Ornamental Eu já estou com o carro pronto Lá pra ir embora Pegar a escrada de volta Levando muita novidade Aí ó Abricó da praia Caquifuiua Aqui tem uma Aqui tem uma Uma romã Que eu nunca vi Uma romã amarela Até a sua floração é amarela Jambo Carambola enxertada Estou levando Sete capotes Muita frutífera rara Então gente Eu não vou prolongar esse vídeo não Esse vídeo é só pra realmente mostrar A qualidade Que nós corremos atrás O viveiro se preste É um viveiro sério Que faz suas mudas Tem o Denilson Giacom aí Tá É Eu tenho outros fornecedores Muito bons também Mas aqui eu estou Nenhum Que tem Em sua peculiaridade A seriedade com o trabalho dele Eu fiquei encantado Ó Vou mostrar aqui pra vocês Eu fiquei encantado com mangas Eu vou ter que fazer uma viagem aqui Só pra levar As mangas Tem uma manga aqui Que ele me mostrou É uma manga Saborosíssima E é Manga pêssego O nome dela Tem aqui ó Manga Donadai Nunca ouvi falar Nessa manga Manga Donadai Tem uma manga aqui ó Manga pêssego Ó Espada vermelha Ela fica vermelhinha Casca vermelha Já produzindo Olha as mangas aí ó Muita variedade de manga Ameixa Gente Eu estou levando ameixa de Natal Ameixa de Natal Que já já Que já está produzindo É minha É A Sheila está falando que é dela Já está com fruto mesmo Olha aqui ó Manga Choque Choque Já produzindo Nunca ouvi falar Nessa manga Então gente Tá aí É o viveiro Se preste Tá Meu fornecedor Fica aqui em São Paulo Mais precisamente Em Limeira Do Rio de Janeiro Pra cá É uma viagem Muito longa Muito cansativa Mas vale a pena Porque eu estou levando Qualidade Tá E fica aí A dica Você que é do Rio de Janeiro Aproveita Porque vale muito a pena Você ter frutíferas raras Eu não vou fazer um vídeo completo Porque eu vou fazer o vídeo Com as minhas frutíferas Lá na Hortobon Tá bom Mas aqui é só pra você saber Que nós estamos Num viveiro seríssimo Que faz suas mudas Tá Em estufa Pra não ter hibridização De nada Pra não Sogregar as mudas E E o que que acontece E você está levando Algo muito garantido Tá bom Então olha Deus abençoe a todos Eu vou voltar agora Pro Rio de Janeiro Tenho certeza Que vou Que Deus vai me acompanhar Vai ser uma viagem tranquila E fico grato Pela confiabilidade Pela preferência Que vocês têm Tá E aguardem Porque vai vir muito vídeo bacana De muita frutífera rara E de muita frutífera bacana Tá bom Deus abençoe a todos Um forte abraço Fui Olha aí gente Que coisa linda Na beirada da estrada Ó É uma plantação De cítrica Mas provavelmente Deve ser Laranja Tudo bem baixinha É assim que nós devemos Deixar Os nossos pés Ó Com certeza É laranja Tá vendo Ó Deixa eu ver se eu consigo Identificar pelo cheiro Que laranja é essa Parece ser Laranja seleta Muito linda Então esse aí É o jeito certo De deixar a nossa cítrica Baixinha Pra colher De forma baixa O cheiro O cheiro Da florada Que tá demais Muito forte Muito bacana Né Aqui eu tô escutando Até coleirinha Cantar Sabiar Muito top E aqui Pra quem não conhece Figo da índia Ó É uma fruta Figo da índia Pessoal Olha que coisa Mais linda Lixia Como a gente Tá aqui em São Paulo Lixia Bem gal É É uma lixia Bem docinha Olha os cachinhos Tá vendo Deixa eu pegar um aqui Ó Ó Olha quanta Hoje eu tô me sentindo Num playground Lixia Lixia Deve ter mais de 50 anos Esse pé Ó Bem grosso Muito legal né gente Daqui a pouco Tem mais filmagem Aí Ó Ó Ó Figo da índia Ó Ó Figo da índia Ó Ó Figo da índia Ó Ó Ó Entra